Me tem que ir perguntando O que pode Deus fazer? Sando mudar todos os campos Fazer o seu querer Fazer o que lhe abraço Sem dar explicação Conhecer o seu sentimento E avaliar sua reação E se ele não quiser Fazer o vento cessar E se ele não quiser O mal vai acalmar E no meio dessa tempestade Apenas te restar A voz do adorador Que se ele não quiser A voz do Senhor Te levava no deserto E te deixa só E no meio da diversidade O exército inimigo E no meio da diversidade 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 E se ele não quiser fazer o vento cessar E se ele não quiser o mar acalmar E no meio dessa tempestade apenas te restar A voz de um adorador E se ele não quiser matar a faraó Te levar ao exército e te deixar só Pelo meio da diversidade Um exército inimigo Vier te afrontar O que é que você faz? Cristiona o adorador Aleluia Cristiona o adorador Se ele nada fizer Nós cantamos até para o Senhor Jesus Aleluia Nem sempre o Senhor vai fazer Porque nós queremos que ele o faça Amado, sérgio, glória ao Senhor Foda-se dessa chave Porque estamos confichando Estamos na presença do Senhor O Senhor tem que fazer o que nunca mais Aleluia Mostra a sua fé Cristiona o adorador Nós vivemos como um mês Onde tudo tem que dar certo Com meus pais Com meus pais E quando isso não acontece Nos decepcionamos Nos frustramos E achamos que Deus nos desviseceu Que Deus nos abandonou Mas ele só quer saber Se você é o verdadeiro Adorador Então adore Eu me convido Eu me convido Adorar Eu me convido Adorar Eu me convido Se ele nada fizer Eu amo E a minha fé Eu me convido Adorar Eu me convido Eu me convido Adorar Eu me convido Adorar Eu me convido Adorar Adorar Aleluia Opa Vocês estão Do Senhor Hoje de manhã Ele se me ligou Me mandou uma mensagem O meu tio Ele teve um AVC Dá uns 15 dias Um AVC borracho E ele estava bem Estava reagindo bem Sem ser com elas E eu me convido Eu me convido E o Geraldo Estou passando mal E ali a gente foi Vamos dizer Ele foi estudar Ele já vai ter a tomografia E ele não está respondendo Ele praticamente está em coma Os médicos não sabem O que está acontecendo com ele